Assinale a opção que preenche a lacuna na frase She used to write her diary Aí nós temos as opções ali Her pillow Então nós vamos escolher ali, né? Vão ler a questão e vamos preencher essa lacuna escolhendo uma das alternativas Nós temos letra A in, letra B under, letra C above, letra D at, letra D at Letra E nós temos então on Lembre-se que ali vocês devem colocar uma dessas preposições, né? Colocá-la corretamente para preencher essa lacuna dessa nossa questão Na sequência aí nós voltamos então com a correção dessa nossa terceira questão aí Letra D at, letra D at, letra D Letra D at, letra D Letra D, 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 letra D, letra D Letra D, letra D, letra D, letra D Letra D, letra D, letra D, letra D Letra D, letra D, letra D Letra D, letra D, letra D Letra D, letra D Letra D, letra D, letra D Letra D, letra D, letra D, letra D Letra D, 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 let Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto